Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Eu quero ver! Sangue! Aí, demorou Licença pra chegar a família Aí, demorou Demorou Aí Satisfação, cê sabe eu vim de longe pra caralho Só que cê também veio, só que veio de otário Não vai aguentar porque não tem vocabulário E eu te mato e olha nem chegou no seminário Amigão, não sei porque cê fica me encarando Mas sinceramente cê sabe que eu chego rimando Da batalha do Ralph, eu sigo na sessão Eu quebro as suas pernas, zagueiro do timão Não entende, meu amigão Quer essa concordação? Cê não aguenta comigo, não faz improvisação Sinceramente, eu já acabo com a sua vida Cê veio do interior e sua viagem foi perdida E aí, Jairas? Mata ele! 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 Seja pronta pra gente,님, menina! Mata ele! E aí, criança eu vou me fazer pano! Mata ele! Letba ele! Vai ser, irmão? Viva alto, velho! Viva alto, velho! Nossa vibe, por favor! Vô! 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 Aí! Cê falam de formiga nesse erro, não insista! Eu só quero o seu bem no caso da formiga no seu café, que vai melhorar a sua vista, entendeu? Minha mãe já falava, as aias já escutava, e ouvindo a aldeia eu só parava de te dizer a porrada! Mano, demorou! Aí! Só que cê não entende, tio, que não tô de brincadeira! Cê fala de formiga, cê não é tamanduá, só que eu que ergo minha bandeira! Tio, tamanduá bandeira, sabe que agora você não aguenta! Cê tenta bater de frente, só que o salvador te aposenta! Vocês lembram que eu falei agora que nessa pegada é tamanduá, e você já tá manduá rima que é decorada! Você entendeu? Manda inovação, senão eu vou dar um chute na sua bunda pra outra e me esperem que você faz locomoção! Mano, cê não entende, tiozão, que não é decorada! E agora eu te mostro que no free não é preciso! É que batendo de frente, você não arruma nada! E o que cê faz no seu som, eu sou capaz de fazer de improviso! Eu não arrumo nada aqui nessa pegada! Você que perdeu o seu tempo, o seu desgraçado agora mandando intercalada! Papo é reto, sabe que eu chego mandando agora! Que na disciplina, você é da batalha do Santa Cruz! Engraçado, sou canela fina! Demorou! Aí! Você é canela fina, só que cê sabe que cê não aguenta! E agora eu te mostro que na batalha você se aposenta! Cê pode ser canela fina, só que cê sabe que cê não representa! Você é canela, só que eu ardo igual pimenta! Foda-se, meu parceiro, que você arde igual pimenta! Eu chego mandando um verso, me chamei até de fogo malaguenta! Você não saca, parceiro, agora que eu chego mandando aqui na moral! Você fala que eu não aguento você, eu já superei a opressão racial! Eu não falei isso, cê fala que cê não aguenta! Só que essas suas rimas de lixo de mala ninguém aguenta! Tio, sinceramente cê sabe, só que cê sabe que eu causo seu fim! Cê superou a opressão racial, só que a opressão racial não foi feita por mim! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vem espaço aqui, família! Vem pra trás, hein? É, satisfação, mano! Fica ali do lado da câmera, onde o moleque tá indo lá! Vamo lá, família! Barulho para as rimas do Zahias! Salvador! Zahias! Salvador! Mãos para o Zahias! Mãos para o Zahias! Mãos para o Zahias! Mãos para o Zahias! Mãos para o Zahias, tá ligado? É isso mesmo, Zahias! Próxima fase! Tamo João!